Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do Vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão diz assim, duas pequenas esferas idênticas contendo cargas elétricas iguais são colocadas no vértice de um perfil quadrado de madeira, sem atrito, conforme representa a figura 1 abaixo. As esferas são liberadas e, devido à repulsão elétrica, sobem pelas paredes do perfil e ficam em equilíbrio a uma altura H em relação à base, conforme representa a figura 2. Sendo P, F, E e N os módulos, respectivamente, do peso de uma esfera, a força de repulsão elétrica entre elas e da força normal entre uma esfera e a parede do perfil, a condição de equilíbrio ocorre quando... Então, se a gente for pegar uma esfera, como o próprio problema disse, a gente vai ter a seguinte situação. Para baixo, a gente tem o peso, certo? Nesse sentido aqui, a gente tem a força normal. Como as duas cargas têm a mesma... Como as duas esferinhas têm a mesma carga, a força elétrica, ela é, nesse sentido, devido à repulsão. Né? Então, se a gente for pensar em termos de força, eu poderia pegar a minha força normal e colocar a força normal nessa direção, que seria o N na direção X, e nessa direção, o N na direção Y. Beleza? Na condição de equilíbrio, a gente pode dizer o seguinte, que no eixo X, a força elétrica, ela vai ser igual a normal na direção X. No eixo Y, eu posso dizer que o peso vai ser igual a normal na direção Y. Beleza? Mas note o seguinte, como ele disse que isso aqui é um perfil quadrado de madeira, se esse ângulo aqui vale 45 graus, aquele ângulo ali vale 45 graus. Então, eu posso dizer o seguinte, olha só. Esse cara aqui é NX. Esse aqui é o N, aqui seria o 45 graus, e aqui seria o meu NY. Então, eu posso tirar daqui duas relações trigonométricas. A primeira é o seno do ângulo. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Então, eu posso dizer que o NY vai ser igual a N seno do ângulo. E a outra relação é o cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, o meu NX vai ser igual a N cosseno do ângulo. Então, olha o que eu vou fazer. O FE não é igual a NX? O NX não vale N cosseno do ângulo? Então, eu posso dizer que a força elétrica vai ser igual a N cosseno do ângulo. Ou seja, A normal vai ser igual a força elétrica divididos pelo cosseno do ângulo. O peso não é igual a NY? Então, o peso é igual a N seno do ângulo. Ou seja, A normal vai ser igual a peso vezes o seno do ângulo. Como é A normal igual, eu posso dizer o seguinte. Se A normal é igual a normal, eu posso dizer que a força elétrica sobre o cosseno do ângulo vai ser igual ao peso sobre o seno do ângulo. Então, eu posso organizar o seguinte, que seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo vai ser igual ao peso sobre a força elétrica. Como o ângulo é de 45 graus, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, como isso aqui vai ficar assim, raiz de 2 sobre 2, divididos por raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 1. Ou seja, eu posso dizer que 1 é igual ao peso sobre a força elétrica. Ou que o peso é igual à força elétrica. Peso sendo igual à força elétrica, a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.